Pessoal, vamos para mais um vídeo do canal Fantasias Sob Encomenda No vídeo de hoje eu vou começar pelas medidas do piratinha de seis meses que eu não dei naquele vídeo do pirata. Vamos começar pelo calção, que é a parte de trás, você corta duas vezes, agora aqui é a frente Aqui já está incluída a parte do elástico. Pronto, aqui é o calção e a perninha, porque é de malha e precisa da perninha Aqui é o calção, agora vamos para a jaqueta Aqui as medidas da jaqueta Costa Frente Vamos começar pela jaqueta junina Essa parte são quatro vezes, porque é toda embutida As costas São duas vezes São duas vezes Agora vamos para a camisa Aqui é a parte da camisa As medidas As medidas Seis Do alto do ombro é vinte e sete até embaixo Dezoito e quinze das laterais Aí você corta duas vezes Duas vezes Pronto, aqui é a frente da camisa As manguinhas São duas São duas Do mesmo jeito Daqui até aqui é vinte e dois A altura é quatorze E embaixo vinte e um Daqui as duas Eu botei oito aqui de altura Você faz assim, corta Isso Isso é agora As costas As costas Só uma vez que é da camisa Pronto Agora eu vou costurar e mostro Vamos começar pela camisa Unir os ombros Dar um retrocesso para não desmanchar a costura O outro ombro Vamos fazer essa aberturazinha Senhores Você vira assim Faça uma costurinha aqui Esse cantinho aqui é para virar porque é para botar a gola Quando eu fiz essa costura em L Quando eu fiz essa costura em L Vira Pronto Depois que virar, você vai descer com a costurinha até embaixo Vou dando passo a passo Vamos para a gola Vamos para a gola O jeito que está aqui, você vai descer com a costura em L Você passa logo uma costurinha aqui Estou ensinando de uma maneira bem fácil Passou uma costurinha aqui Passou uma costurinha aqui Agora eu venho para cá e deixo uma pontinha Essa pontinha que vai ficar é a que vai colocar ali na blusa Fecha dos lados Depois que costurar os dois lados, aí você vira e fica assim Essa pontinha que ficou é a que vai colocar na blusa Agora vamos botar aqui Você bota nessa pontinha que está para cima aqui que sobrou Bota assim Pronto Aí vai com a costura Até lá Ficou assim Aquela peradinha que sobrou, eu botei aqui ó Agora só é costurar agora Ficou assim, aquela peradinha que sobrou, eu botei aqui ó Ah, isso agora é meio comprida, eu queijo unindo, é para ser mais torto Você pode fazer mais curtinho, se quiser Vai ser mais curto Já botei uma manga, agora eu vou botar outra Só assim Pega lá no comecinho aqui Vai dar exatinho Só vai continuar costurando E dá um jeitinho e vai Não estica a manga, porque senão fica repuxando O segredo da manga é você não repuxar nada Não fica horrível A barra da manga é melhor você fazer aberta assim É um retrocesso sempre Fiz todo o acabamento da overlock Fechei as laterais, agora eu vou pra barra Passei o overlock aqui pra dobrar só uma vez Só assim Vira e passa a costura Você também vai dando um jeitinho pra não ficar enviesada Você puxa a parte de fora, essa de cima não puxa Vira a pontinha Não é enviesou Pronto, terminei a camisa Não mostrei fazendo a jaquetinha Porque tem no vídeo do piratinho É o mesmo tamanho Aí você vai olhar Isso aqui eu botei uma folgueirinha Mas você pode botar bandeirinha, bonequinha, o que quiser De feltro E a camisinha é seis meses Como eu faço a medida, o menino é meu gordinho Por isso que é dessa largura Deixa eu mostrar atrás Pronto Já que a jaquetinha é toda embutida Ah, e aqui tem os botões Se você gostou Curta, se inscreva E compartilhe Fica meu, muito obrigada E até o próximo